Ele já era utilizado por muita gente, especialmente no verão, em locais com grande quantidade de mosquitos. Mas agora, o uso de repelentes aumentou devido ao medo do Aedes aegypti. E quem vai se proteger dessa maneira precisa ficar atento para não acabar com outro problema de saúde. Para proteger a saúde do filho, que apareceu com muitas picadas de mosquito, essa dona de casa não pensou duas vezes. Começou a utilizar o repelente. O maior receio é que o pequeno se torne vítima do Aedes aegypti. Mas para usar o produto, ela toma alguns cuidados. Não passar no rostinho dele, né? E não passar nas mãos. Como ele está na época de botar as mãozinhas em qualquer lugar, então eu tento não colocar nas mãozinhas para ele não passar nos olhos e no rostinho para não dar alguma coisa, alguma reação no rostinho dele. Então é esses cuidados que eu tenho. No resto do corpo eu passo normal. E ela tem razão. Mesmo protegendo contra o mosquito, o uso do repelente deve ser feito com cuidado, principalmente para não afetar a região dos olhos. Mas será que as pessoas têm noção de quais são os cuidados básicos? Sei lá, não passar perto, não passar no rosto, não passar perto dos olhos, acho que é isso. Não passar próximo, fechar os olhos quando for passar na face e cuidar para que não entre nenhuma gota, nada, qualquer impureza nos olhos. Essa especialista explica como utilizar o produto de forma correta e evitar reações alérgicas. De preferência, usar da bochecha para baixo, evitando que ao transpirar ele entre na área ocular. E evitando que ocorra a penetração nos olhos e consequente reação ocular. E a Evelyn já aprendeu a lição. Então é melhor prevenir, né?